Você está procurando um site para fotógrafo? Se sim, você está no vídeo certo. Trouxe para você aqui um modelo muito completo, bem bonito, o layout bem bonito. E ele funciona em computador, celular e tablet também. Todos os dispositivos. E eu vou te apresentar esse modelo. Esse modelo, pessoal, é o futuro. Tá bom? Então ele vai ter página principal, página sobre serviços, portfólio, detalhes do portfólio. Então a página interna para o portfólio, FAC, time, blog e contato. Tá bom? Ele está em inglês, eu vou traduzir ele aqui. Deixa eu traduzir. Para que você veja aí em português. Tá bom? Então olha só. Isso aqui é 100% editável. Tá bom? Você pode trocar logomarca, cores, textos, imagens, tudo. Deletar coisas, acrescentar coisas aí. Tá bom? Então olha só. Banner principal aqui, ele tem efeitos. Ele já é um site preparado para fotógrafo. Então ele vai ter imagens de super alta qualidade aí. E vai ter um alinhamento, detalhes, efeitos. Tá vendo? Depoimentos aqui, ó. Serviços. Então ele já está preparado. Ele é um site com fundo preto. Vamos supor que você quer o fundo branco. Você pode alterar tudo. Deixa os textos pretos, tá? E o fundo branco. Ele é 100% editável. Mesmo que você não saiba nada do assunto aqui. É bem fácil de você mesmo fazer essas edições, essas configurações. Caso você queira que eu faça para você também. Vou deixar aqui o meu contato. Tá bom? Embaixo do vídeo. Olha só. Muito bom aqui. Tem um vídeo, ó. A sua da Play. Ele vai abrir com um vídeo. Você pode pôr o seu vídeo aí. Aqui a parte do blog. Então, aqui você pode postar os seus serviços, bastidores, né? Postagens aí do dia a dia do fotógrafo. Ok? Ó. No call to action. A pessoa clica aqui e vai para o contato. Do WhatsApp ou a página de contato do site. O rodapé. Ok? Então, toda a estrutura já está aqui. Aí temos aí as páginas, né? Mais páginas no site. Então, vamos para a página sobre o fotógrafo. Ok? Deixa eu traduzir de novo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Sobre nós. Olha só. É um site bem bonito, bem moderno. Ele tem efeitos. Ele está em preto e dourado, ó. Deixa bem sofisticado o site. Perfeito. Página serviços. Aqui é importante, tá? Aqui você vai pôr os seus serviços. Vamos supor que você faz fotos de eventos, de ensaio, de grávida, de adversário, né? Você vai colocar aqui. Ok? Então, aqui é onde você fala sobre os seus serviços. Beleza? Então, é a página de serviços. Olha que interessante isso aqui. Depoimentos. Novamente o rodapé. Temos também o portfólio, que é onde você vai cadastrar os trabalhos que você fez. Tá bom? Então, aqui, ó. Página portfólio. Ela serve para você cadastrar os seus trabalhos, ó. Olha que página bonita. Aí, vai ter isso aqui. Vai ter um link. Quando você clica, vai falar um pouco mais sobre aquele projeto que você fez, né? Aquele trabalho ali. Aqui, ó. Single portfólio. É a página interna do portfólio. Então, vai ter detalhes sobre aquele trabalho, ó. Detalhes do trabalho, ó. Projeto X. Tem as fotos. Detalhes. Uma data. Um cliente. Um texto falando sobre, né? E aqui, ó. Galeria de projetos. Então, já vem tudo isso para você. É só você pegar e editar isso aqui. Usar essa estrutura, né? Que é WordPress e Elementor. 100% editável. O blog também, ó. O blog já vem preparado. É só você fazer a configuração. E postar o conteúdo. Eu vou clicar aqui. E ele vai para a página interna do post. Onde tem o título. Tem a foto. E tem toda a descrição, todo o conteúdo falando daquela postagem. E também aqui, ó. Você pode pôr mais conteúdos aqui embaixo. Tá bom? Página de contato também, ó. Então, página de contato é o formulário, né? Tem que ter o formulário de contato. Telefone, e-mail, endereço, horário de funcionamento. E o mapa também. Se você não quiser o mapa, você oculta aqui o mapa. Ok? Então, esse modelo, ele serve para você, que vai criar o seu site, que é fotógrafo. Serve para o seu cliente também. Marcos, eu gostei do modelo. Porém, eu queria fazer para outro segmento. Eu posso? Sim, você pode, porque ele é 100% editável. Você vai pegar e vai trocar as fotos, as cores ali, tá? Deixa eu simular para você aqui, ó. O celular, na tela do computador, para que você veja o site no celular. Olha só. Então, ele vai ficar bonitinho. Menu lateral, submenu, ok? Tudo isso aqui já vem pronto. Não precisa fazer criado zero, né? Ele já vem pronto para você só utilizar o modelo. Olha só. Então, é o que eu sempre digo, né? O site, ele é completo. É só você fazer a personalização, ok? Então, é isso. Se você tem interesse nesse modelo, eu vou deixar aqui embaixo o meu contato. Clica ali, fala com a minha equipe, você pode estar pegando esse modelo, você pode estar contratando o nosso serviço de instalação ou também de personalização desse modelo, que é o site de fotógrafo para o seu negócio ou para o seu cliente, tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Por quê? Aqui eu trago muitos modelos de sites e tenho ajudado muitas pessoas, tá? Eu recebo comentários aí, mensagens. Marcos, peguei aquele modelo que você fez no vídeo, o meu cliente adorou. Eu vendi por dois mil reais, por dois mil e quinhentos reais. Então, realmente, esses vídeos aqui são vídeos curtos, mostrando modelos, mas que ajudam muitas pessoas, tá bom? Então, curta aqui o vídeo e se inscreva no canal também. Deixa eu te falar rapidamente aqui sobre o meu treinamento novo, tá? Isso aqui é um curso novo, pessoal, 100% atualizado, que chama-se Elementor Lucrativo, onde você aprende a criar sites de forma bem simples, não envolve código, não envolve nada, é só clicar, arrastar, soltar, trocar cor, trocar foto, trocar texto, tá? Então, você pode criar o site da sua empresa de forma bem simples, 30 minutinhos você cria o seu site, tá? Isso mesmo. Ou você pode entrar nesse curso aqui pra ganhar dinheiro. Assim como eu trabalho na área ganho dinheiro vendendo sites, você pode fazer a mesma coisa, tá? E também centenas de alunos também trabalham com isso aqui. Então, entra no curso, né? Aprende a trabalhar com a ferramenta e você consegue trabalhar aí na sua casa, no seu escritório, montar um negócio lucrativo com criação de sites, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Quando você compra o curso, você recebe no seu e-mail o acesso, tá? Você vem pra essa tela, aí você vai digitar já o seu e-mail e sua senha, ok? Caso você esqueça a senha, você clica aqui, ó, esqueci minha senha, digite seu e-mail e ele vai recuperar a senha pra você, tá bom? Então, isso aqui é a tela de login. Quando você já compra o curso e tem acesso, você vai ter acesso a esse painel aqui. E olha só o que tem nesse painel, pessoal. Deixa eu mostrar. Temos aqui, ó, vários módulos, tá? Dezenas de módulos, olha só. Tancho o conteúdo, tá? Fica tranquilo, o conteúdo, ele é vitalício, o acesso vitalício pra você, você vai fazer com calma isso aqui. Tem a aula de boas-vindas, onde eu me apresento, você vai conhecer um pouco mais sobre a minha pessoa. Tem os primeiros passos pra você que nunca fez nada sobre sites, tudo aqui. Tem o módulo do WordPress, que é a ferramenta. Tem aqui uma licença do Elementor Pro bons pra você. Então, só esse bônus aqui vale mais de R$190,00, que é a licença do Elementor Pro, tá? Temos aqui, ó, site pra agência digital, tudo aqui gravadinho, passo a passo, bonitinho, ok? Tem a apresentação do site, ó, tá? São aulas curtas e direto ao ponto. A gente não fica enrolando nada. Então, a gente entra na aula, fala o que é e já faz e você aprende, tá bom? O que mais que tem aqui? Importação do site, ó. Então, você aprende a importar o site que tem um modelo pronto. Em 30 minutinhos é só seguir isso aqui, ok? Todo o passo a passo gravado pra você, aqui. Tem a revisão do site, então o seu site vai ser profissional, vai funcionar no celular, no computador, no tablet, tudo. Então, tem as videoaulas. Pra você que quer ganhar dinheiro, assim como eu ganho trabalhando com sites e outros alunos também, você entra aqui nesse módulo, como vender sites. Tem aqui, ó, canais de venda, como anunciar no Google, como anunciar no Facebook e Instagram, como vender sem anunciar, o pessoal gosta muito, tá? Aqui, o tipo do anúncio e muito mais, mostra o resultado pra você também, tá? Tem gente ganhando dinheiro sem anunciar, você cria uma arte e posta, e eu te ensino a fazer isso, eu te mostro onde fazer isso. Clientes aqui também, ó, tem tudo, site de 3.200, de 1.900, aqui eu vou pôr mais aulas também, tá? Projetos que eu fechei na semana, muita coisa. O que mais aqui, ó? O briefing, o contrato, tem passo a passo pra você fazer um contrato online. Então, no computador mesmo, você faz um modelo de contrato, tá? Aqui tem a plataforma onde você pode ver sites, copiar o link e mandar pro seu cliente pra fechar. Tem mais de 3.000 modelos de sites, tá? Na plataforma pra você visualizar, pegar, tirar ideia, mandar pro seu cliente e tudo mais. Aqui a gente tem um indique em ganho também, que você ganha bônus aqui, tá? 10 sites pra gente digital, marketing, site de energia solar, tudo isso aqui são modelos dentro do curso, tá? Então você vai ter acesso. Site de energia solar, eletricista, spa e beleza, viagens, limpeza, arquiteto, design de interiores, floricultura, contabilidade, finanças, bancos, imóveis, construtora, barbearia e cabeleireiro, escola de cursos, estruturas, metálicas, vidraçaria, alumínio, aluguel de carros, pizzeria, lanchonete, seguros, site pra dentista, tá? Site pra quem trabalha com reformas em geral, site pra agronegócio, fazendas, plantações, pra esportes também, basquete, time de futebol, estética clínica, tratamento de beleza, tá? Oficina mecânica, olha só a diversidade de modelos, tá? Te ensina a fazer o backup e a migração de sites também, site pra time de futebol, fotógrafo, manutenção de piscinas, gravação de vídeos, videomaker, academia, escola, escola infantil, né? Site pra pescaria, igreja, loja virtual, este loja virtual que é um curso completo, passo a passo, muito bom, reboque, guincho, são os modelos também, imobiliário a gente também tem, área de advogado, site pra quem trabalha com freques, mudanças, transportes, né? Óptica, oftalmologista e pet shop, uh, muita coisa mesmo, tá? Então, se você quer ter acesso a isso, aproveita que esse mês aqui, na verdade não esse mês, nessa oferta que eu estou preparando pra você, tá com muito desconto, tá bom? Então, esse curso aqui, ele tem um investimento, tinha um investimento de R$597,00, tá? Então, ele já foi vendido várias vezes por R$597,00, o pessoal entrou, gostou, tem o feedback de muita gente, só que agora a gente baixou o preço pra poder ajudar mais pessoas, porque muitas pessoas, dezenas de pessoas, tá? Quase uma centena de pessoas, na verdade, me chamaram, Marcos, o curso tá muito caro, eu quero fazer, eu sou aluno do seu curso antigo, que era bem baratinho, só que esse aí tá caro. Então, a gente resolveu abrir um pacote com um preço super acessível, tá bom? Então, não vai ser mais R$597,00, tá? Você vai ter acesso a tudo isso por apenas R$97,00. Mas, calma, não vai ser aberto sempre por R$97,00. Então, se você agora falou, nossa, Marcos, o curso é barato, eu quero comprar. Então, você vai clicar agora no botão aqui embaixo e vai pegar a sua vaga, tá? Se você clicar aqui embaixo e ir lá pro checkout que estiver R$597,00, é sinal que já acabou, tá? Então, a gente abriu uma turma, na verdade, de 100 vagas, tá bom? Então, corre lá pra você não perder, tá bom? É isso, esse curso aqui, ele é atualizado. Você vai contar com suporte, todo o material já tá disponível, todos os modelos, Elementor Pro, é só entrar, seguir e você vai aprender. A criar sites, vender sites, fazer o contrato e trabalhar nesse mercado, tá bom? Agora sim, a gente vai continuar aqui na nossa videoaula. Se você gostou, clica aqui embaixo, tira sua dúvida comigo e com a minha equipe, pega sua vaga e aproveita, tá? Então, vamos continuar aqui o nosso curso.